Vou fazer ele aparecer. Tcharam! Achamos um trigo pra tirar foto. É um saco, é um saco de trigo amassado por uma foto. Olá, eu sou Thais Idil, eu sou fotógrafa e criadora desse canal pra quem ama fotografia. Se você também gosta e também quer ser uma fotógrafa, curte esse vídeo e já se inscreve no canal. Tem sempre vídeo novo aqui pra você, tá acompanhando aí a trajetória na fotografia e também, quem sabe, aí se inspirar e ser uma fotógrafa também. Hoje eu quero falar pra você da diferença entre um retrato masculino e um retrato feminino. Vamos ver duas diferenças principais desses dois retratos e depois eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores de um retrato masculino, que eu vou fazer daqui a pouquinho. Então eu vou mostrar os bastidores e vocês vão ver na prática também qual é essas duas diferenças. A diferença principal desses retratos são a direção de modelo, ou seja, na direção de fotografia feminina, a gente tem muita leveza, muito movimento, onde a gente mexe muitas mãos, onde a gente utiliza muito o movimento do corpo. Já no retrato masculino, não é assim. No retrato masculino, a gente tem muito mais poses estáticas, ou seja, muito mais poses paradas. Ou com movimentos mais retos, com mãos mais retas, não tanta leveza. Isso é, vamos dizer assim, uma coisa mais geral. Toda regra tem exceção, né gente, todo mundo sabe que existe liberdade total pra fazer a foto que quiser. Mas de uma maneira geral, e pela experiência que eu tenho no estúdio, quando eu vou fotografar um homem, ele fica um pouco mais estático. Ou seja, ele fica, como eu falei anteriormente, mais parado. Já a mulher, a gente consegue mais movimento. Inclusive, na hora de dirigir uma mulher, a gente se dá mais liberdade em fazer algumas poses mais ousadas. Usando as pernas, usando o quadril. Já o homem, a gente se limita um pouco nessa questão de posicionamento. A gente já tem, por mais que a gente vai fazer uma pose sentada, utilizando a geometria, não sei se se fala geometria, mas enfim. Ali, o ângulo das pernas, a gente já tem um pouco mais de travamento. Na mulher, a gente pode jogar a perna, a gente pode mexer mais o corpo. O homem, por mais que a gente mexa, vão ser sempre que jeitos mais quadradinhos de se fazer uma foto. Eu gosto sempre de ousar, né? Hoje a gente vai fazer um retrato externo masculino. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores desse ensaio. Também pra vocês conhecerem como que faz uma direção, né? Pra um homem. E também, a outra diferença, tava esperando a outra, né? É a questão do tratamento de imagem. Quando a gente trata uma imagem no Photoshop, no Lightroom, de uma mulher, esse tratamento, ele é um pouquinho mais refinado. A questão de pele. A pele, no tratamento de imagem da mulher, ela é um pouquinho mais pesada. Já no homem, a gente não pode pesar tanto esse tratamento. Porque senão fica muito mascarado. A nossa vantagem, que a gente ama, né? É que a gente utiliza a maquiagem. A maquiagem nos favorece muito no pós-produção. Já o homem, ou a maioria deles, não utiliza maquiagem. Então, como que a gente vai maquiar ele no pós-produção? Então, a gente tem que ter esse cuidado muito grande na hora de fazer o pós-produção. Eu acho que essas duas coisas é o principal diferencial entre os dois retratos. A direção, questão de posicionamento das fotos. E a questão de tratamento de imagem. Agora, eu vou mostrar na prática um pouquinho de como que eu dirijo um retrato masculino. Vocês já me acompanham aqui no canal. Se não me acompanham, começam a acompanhar que tem muita coisa legal de fotografia. Então, quem me acompanha já sabe como que eu dirijo um retrato feminino. Eu sou muito de falar, de deixar a pessoa bem livre. Mexe, mexe aqui, mexe ali, né? Já no retrato masculino, a gente tem essa mesma liberdade. Porém, como eu falei antes, com um pouquinho mais de limite em questão de movimento do corpo. Agora, eu vou mostrar pra você na prática um pouquinho do que vai ser o ensaio de hoje. Até lá! Chegamos aqui pra fazer as fotos e eu vou mostrar pra vocês, então, a diferença na direção da fotografia masculina. Ele tá ali atrás e não quer aparecer, mas vai aparecer. Vocês escutaram a voz dele. Mas depois, então, eu mostro um pouquinho dos bastidores aí pra vocês. Vou fazer ele aparecer. O modelo Lucas hoje vai fazer as poses do retrato. Mas tem diferença, né, Lucas? Tem, tem. De fazer o retrato masculino e do feminino. Principalmente na hora de editar, que eu falei antes, e na hora de dirigir, né? As poses. As poses. Fazemos aí, rapidinho. Consegue? Vamos ver se ele consegue, assim, ó. Aqui, tá melhor a luz. Alguma coisa lá, escorada. Pera aí. Olha, gente, a pose masculina. Por mais que a mulher faça essa pose, ele é um pouco mais quadradinha, ó, que eu falei das pernas. Então, a gente consegue uma direção mais estática. E aquela velha, a olhadinha pro lado, né? E aquela do relógio também, sempre faz. Prende que tá olhando o relógio, assim. Olhando pro lado. Achamos uma parede aqui pra fotografar. E aqui também. Pera aí, tá pegando um flare aqui pro sol. Pera aí, aqui. E ali. Agora a gente vai fazer umas fotos aqui. Vai lá. A direção é por conta dele. Ô, querido. A direção é por minha conta, pô. A direção é por conta dele. Nós iamos fazer foto no trigo, mas o trigo tá muito verde. E olha esse lugar. Mas olha esse lugar, que legal. O lugar é muito lindo. Vou mostrar aqui. Olha a direção, que massa. Vamos de novo acalar a mão no bolso aqui. A outra. A outra. Tem essa outra aqui. Olha que massa essa parede que você tira foto. Não só pra tirar foto, essa parede é linda, né? De qualquer jeito. Eu vou fazer uma também assim, ó. Segurando assim, ó. Bem marrento, sabe? Vai lá. Bem na massa. Fazer uma mais de longe agora. Aí, pode baixar a mão. Só uma mãozinha no bolso, sabe? Aí, show. Azul. Achamos um trigo pra tirar foto. A chave do carro. Vou botar aqui. Olha, acho que o legal seria jogar. Comenta aqui se ele deve se jogar. Vai ser legal jogar. Nós vamos entrar no trigo. Vamos entrando, vamos entrando. Gente, eu tô de meia calça. O legal seria se sentar por lá. Preciso mostrar isso. Cadê o Lucas? Tá lá. Senhor amado, aqui. A cor do sol tá se indo. Vamos lá. Cadê o trigo? Cadê o trigo? Gente, o trigo tá verde. Ele ainda não vê as florzinhas. Tomara que não expulsa a gente daqui. Já pensou? Isso, dá falta. Não encosta. Espero que a dona dela agora eu não veja. Ai, será que é ele? Aí, show. Arrima só aquela panela aqui. Olha aqui, ó. Eu tô fotografando com 85 milímetros. Ela tem muito azul. Sabe numa escada. Nossa, que tal que é bom. É todo o agro. Olha aqui, só um pedacinho. É um saco. É um saco de trigo. Amassado pela uma foto. Eu tô com esse colo. Meu Deus, você só tá movendo eu, né? Trigo, literalmente. Como é que tá aí, Lucas? É, um pouquinho mal confortável. Meu Deus, né? Deixa eu fazer mais um buraco aqui. Aí, agora vamos fazer uma sentada. Eu já fiz aquela mão assim. Nós vamos variar agora. O look, deixa eu só mostrar, gente. Olha o buraco que a gente tem assim. Meu Deus, olha isso aqui. Eu juro que nós somos só dois seres humanos. Fizemos um buracão ali. É fudendo. Não dá um saco de trigo. Acho que dá pra ser alguma coisa ruim, né? Uma mão aqui no bolso, quem sabe? Olha. E aí. Eu acho que aquela também fica legal, né? Tipo, olhando assim. O chuchu, isso sai. Fala de mal, assim. Nossa, bem legal. Seguindo. Eu já fazia assim, a cara de descansamento, assim, faz. Fechou o vídeo. Fechou o vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Não sei o microfone, mas dá pra ouvir a gente, né? E não esquece de comentar aqui embaixo se curtiu e de deixar o like. Gente, cheguei do ensaio agora. E esse foi o vídeo de hoje, onde a gente mostrou a diferença de um retrato feminino pro retrato masculino. Espero que você tenha gostado, que você tenha evoluído aí um pouquinho depois desse vídeo. E lembre-se que cada pessoa é única. Cada pessoa tem sua atitude, sua personalidade. E isso ninguém tira. Nem mesmo a gente que fotografa. Se não deixou o like nesse vídeo, deixa agora. Não se esquece de se inscrever no canal. E comenta aqui embaixo algum conteúdo, uma coisinha aí que você quer saber também. Pra eu estar produzindo mais coisas legais pra vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.